E o que era bom, ficou ainda melhor. A Microsoft acaba de melhorar o Quick Resume. E se você ainda não atualizou o seu console, basta ir em Configurações, em seguida Sistema, Atualizações. Aqui o console verá se há alguma atualização pendente. Atualize o console. Após isso, você vai voltar e vai aqui em Dispositivos e Conexões, Acessórios para atualizar o seu controle. Isso mesmo, você vai aqui em RedSense, aqui embaixo, e agora ele irá verificar se há alguma atualização pendente para o seu controle. Como eu já atualizei, aqui aparece nenhuma atualização disponível, beleza? Voltando em Configurações do controle, você agora pode alterar o botão Compartilhar. Você vem aqui em Personalizar e aqui você pode alterar mapeando aí esse botão. Você pode até desativar ele se você quiser, caso você não use, ou você pode colocar ele para, sei lá, ver amigos, narrador, filtro de cor, modo noturno. Tem tudo isso aqui para você escolher agora nesse botão, ou simplesmente desativá-lo se você não usa. Agora vamos lá no Quick Resume ver como é que ficou. Eu tenho aqui quatro jogos no Quick Resume, e dois deles estão fixados. É exatamente isso. Conforme você vai abrindo vários jogos no seu console, uma hora o limite do Quick Resume é atingido, e aí esses jogos que estão lá começam a ser rotacionados. Por exemplo, o Tomb Raider pode sair, o Immortals também, mas o The Witch 3 e o Odyssey não, porque eles estão fixados de um pino que eu adicionei. Só podem ser dois. Então se eu quiser que o Shadow of the Lara Croft fique fixado, você aperta no botão Opções e aperta em Manter. Como já tem dois, eu vou ter que substituir um desses dois e vai ser o Odyssey. E olha só, agora eu tenho o Shadow of the Lara Croft fixado, e tenho também o The Witch 3. Significa que se eu abrir 100 jogos aqui no meu Xbox, esses dois não sairão do Quick Resume. Já o Odyssey e o Immortals, eles irão sair de forma rotativa. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo, deixa o teu like, se é novo no canal, se inscreve, e até o próximo vídeo.